E você sabe quem é a água viva? O Senhor Jesus. Ele é a água viva. Ai, que delícia! Ele é a água que jorra, clarinha, sem cheiro, sem odor, sem gosto. É aquela água que refresca. Sabe quando você tá com aquela sede, aquele calor, aquele calor, transpirando, transpirando? Você fala, meu Deus, eu daria tudo pra um copo de água, sabe? Eu falava assim pra minha mãe, um copo de água suado, sabe? Quando ele vem assim, delicioso, até suado, tão fresquinho. Ai, que delícia! Aí você sacia aquela sede. Aí é uma delícia. Não é uma delícia isso? É a mesma comparação. Você fala, meu Deus, ai que delícia, que vontade de comer um chocolate agora. E aí você não tem chocolate, aí você vai, você pega o dinheiro. Não, eu vou comprar, mesmo que você tá cansado de alguma coisa, eu vou lá no mercado. Você levanta, vai e compra. Hum, na hora que você coloca na boca, hum, ai que delícia. Aí você degusta, você nem come rápido. Pra poder comer devagar, pra poder sentir o sabor, o gosto, sabe? É isso. É isso que eu quero te ensinar. O caminho de você degustar, de você saciar a tua sede espiritual. Através dos ensinamentos da palavra, mas através dos ensinamentos que o Senhor Jesus foi me mostrando. Simples, sem nhenhenhé, sem muito. E se eu estiver falando muito nhenhenhé, manda mensagem aí pra mim. Me questiona, daí a gente vai estar conversando. Dentro do possível eu vou estar respondendo as mensagens. Eu quero compartilhar, eu quero falar com vocês, sabe? E aí as minhas questões, por exemplo, de tudo que eu já vivi, desses 48 anos, 48 anos que eu já vivi, terão momentos que talvez na tua vida vai ser parecido. Ou que você já passou e não tá sabendo vencer, ou tá passando, ou talvez ainda vai passar e você vai lembrar de tudo que eu já passei. E aí de alguma maneira eu vou poder também contribuir pra tudo isso. E é isso. Então, eu quero compartilhar essa minha vida. Eu quero partilhar... Tem uma música, não tem? Eu quero partilhar a vida boa com você. É partilhar tudo. Partilhar os meus pensamentos, aquilo que eu achava que era correto, que eu vivi, e depois eu entendi que não era. Aquilo que, sim, eu pequei, errei muito nessa vida, erro ainda. Mas eu tenho um advogado que se chama Senhor Jesus. E partilhar as coisas maravilhosas que Deus foi colocando no meu caminho. As pessoas que eu mais amo, amava e amo na minha vida, que já não estão mais aqui. Vou partilhar com vocês a história também de tudo isso que se passou. Como foi os andamentos, como que Deus foi trabalhando comigo assim, olha. Porque ele vai assim, né? Moldando, sabe o barro? Que ele vai moldando, ele pega assim, olha aqui, olha. Aqui é o mapa da Suíça, tá vendo? Aqui, olha. Foi tendo que recortar, né? Olha, recortando aqui, recortando. Cada viradinha dessa, assim, teve lá uma máquina, ou sei lá o quê, teve que ir fazendo. É assim. Igual o barro. O Senhor Jesus, Deus, ele vai moldando, moldando, até ficar uma obra perfeita. Essa é uma obra, olha, que lindo. É o mapa da Suíça, tá vendo? Só que ele é assim, né? Que não cabe aí no vídeo. Mas, ele não lembra, não lembra o estado de São Paulo? Lembra, olha. É linda a Suíça. E sabe aqui, ó, nesse pedaço aqui? Aqui onde tem esse buraco? Sabe quem tá aqui? A Itália. Aqui e aqui, ó, nesse pedaço. É a Itália. Eu sou agora italiana. Buongiorno, Itália! Buongiorno! É fantástico! Eu sou agora tá aqui. Obrigado.